A NOMA Ah não, esse moleque aqui de novo não mano, eu vou sair, sai da partida aí ô Esse moleque ele só fica campeirando, sei lá, é menino essa bosta aí, esse time, esse calamidade Vem de lavar a louça, fica aqui jogando esse jogo Ah, tem uma rosa como em brema ainda É, fica aqui sem revolver aí campeirando o campo do mapa Vamos ferrado Eu acho que ele tá cansado porque ele fica deitado no canto do mapa Seu equipamento foi destruído Seu poça fica campeirando aí, eu não sei como ele conseguiu matar ele Bomba no ar Ah, não morre mais de merda Esse moleque só fica campeirando, não é possível Olha isso, moleque, aguenta duas clima Ah, vai tomar no c... Sua equipe está morta, agora é com você Esse merda só fica campeirando, se importa Tem que ter aquele merda daquele câmero que eu vi em casa lá Filha da puta, essa menina, essa cachorra aí Vai lá na louça, menina Fala aí galera Beleza, Carlos aqui com vocês E tudo bem? Estamos aí com... Eu sou a Jade Calavidade O oitão melhor dessa cidade Bora cachorro, vamos de oitão aqui da Grã-Bretrânia Protejam o Objetivo E vamos que bora cachorro Vamos colocar um Berengue Knight aqui Carro Ai Tomando tiro no Gebs Calma Ui Me sossegulo Ai Que azedo vai Corre José Falas Janis Vamos bora Isso Calma, muita hora Tem um cara aqui em cima Tá com silêncio de Tumbalas, mano Tá aqui, velho Vem cachorro Vem Isso Agora tem outro Recarregou a inserção tática Que isso Toma, toma Ih Eu sou a Jane Calavidade Me pede Vambora Vamos por aqui, mano Vamos por aqui Que o bagulho é louco Melhor que os poucos Nossa Uma, duas Três Quatro Cinco Dez Isso Campeira de sempre Com a Jane Sorriso atrás dos dentes Pega, pega, pega Pega esse Mish Mataram, mataram Inimigos destruíram Seu equipamento Cadê, cadê, cadê Matou o cara aqui em cima Complete a missão Só restou você Só restou a Janis Ui Calma Muita hora nessa calma Quatro vivos Não tinha um oi Claro, Nextel Tá vindo aqui, tá vindo aqui Tá vindo aqui Toma Só uma, velho Na orelha Corre Janis Agacha nos zépolos Isso Boa Jane, mano Seu oitão é zica, velho Delícia de oitão Porque eu sou a Jane Oitaville Deixa quieto Tá vindo aqui, não Bomba ativada Azedou, hein, pai Tem um pau de choque ali Mandaram Mandaram convite Jockey 199 Salve aí, moleque Bora, Jane Que medo é esse É que eu tenho medo Tipo Cadê esse pau de choque, velho Ali, 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 ali Tá brilhando Feito estilingue no escuro Toma Nossa Recarrega um Acabou Eu vou nada, velho A Jane Não aprova esse tipo de relacionamento Espírito e o álcool A bomba Estou destruindo Estou destruindo meu bagulho ainda Tá bom, Jane Aqui tá bom Boa Isso aí Perdemos uma rodada Mas ainda não acabou Preparem-se Tem que limitar Aquele merda Localizar e destruir Tem que limitar aquele merda Gostei já, hein, Jane O choro de muito das Janis Defendam os objetivos Eita bagaceira Com certeza vai soltar a vant Quer ver? Um clemozinho Clemozinho ali Com beterraba e açúcar Tica aqui E nossa Da onde o cara morreu, velho Outra clemozinha aqui Sai da frente Deixa eu passar aí Não me atrapalha, desgraça Eu, hein Aí, eu falei que o cara ia soltar o avanço Aviso, fã de caçador inimigo a caminho Passaraides do inimigo Mano, esses caras pensam que ajuda Só atrapalham, velho Ficar dançando na frente Mas eu também nem ligo Olha, falei, ó Aí, ó Tem que tomar no... Sai da frente, misera Ó, o cara subiu O cara subiu, mano O cara tá aqui Sai, moleque Caraca, velho Vai dar bunda no brazo Misera Cadê, cadê, cadê Cadê o cara? Mata aí, ó Mata aí, desgraça Isso Infeliz Fez alguma coisa que presta Eu, hein, mano Campera de início Nossa, velho Muito bom Campera, velho Olha o corpo estendido no chão, ó Dois quilos de limão Filé de arroz com sabão Vambora Sentido de apeba do... Sapopembitu Itapevijo de apeba Itaimbibi Verifiquem o tempo Itaimbibi É a Bibi da novela, velho Acho que ela mora em Itaí, a Bibi Lá do... Da força dos que não querem Tá vindo aqui Tá vindo o Curios Ó, o Curios Volta, volta, toma, toma, toma Eita, menina Com a Red Croc na cabeça Eu sou a Jane Calabre Nossa, toma Tomou logo uma peixovó Vem, toma Agora é com você Opa Fiquei, fiquei Oh, louco Lava louça, menina A Jane não lava a louça A Jane A Jane dá tiro na louça Caraca, o maluco tá puto, velho Gostosinho, velho Aí é bom, hein Jane Calabre Da Boa, Jane Tá bravo, hein Gostei Vambora Tô operando no mesmo lugar Olha o Curioso aí de novo Onde eu tô, ele tá, mano Caraca, velho Minha sombra Tomara que morra Olô Olha Olha o barulho que esse miserável faz, mano Não tem nem noção do que tá fazendo, velho Na moral Eu, hein Jogando granada Isso, joga granada Olha o cara aqui, olha o cara aqui Olha o cara aqui, olha o cara aqui Passou aqui, velho Alerquina Arlequina Nome difícil, velho Campera a Jane Tem três vivos lá Eu quero ver o If É louco Ah, mas eu vou camperar mais que o Bozo Vem, vem, vem Vem, passa aqui Isso Vai morrer, ó Olha lá, vai morrer o Curioso Olha lá, vai morrer o Curioso Matou aí Ah, mas vai tomar no canto Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou Prepare-se Sai do campo, seus bosta Fica só no canto da parede Parece que ele vai cair Os caras ficam tentando segurar ela Vai segurar ela, velho O que tem a ver, mano? Tá falando de mim Fica tentando imitar aquele bosta do camper lá Ah, as ideias, mano Aí fica os caras inteiras lá Isso, na risada Quer aparecer, né? Quer aparecer, né, mano? Quer aparecer, põe uma caixa de papelão Num sovaco, mano Eliminem os objetivos Cargas obtidas Igual eu falei da última vez, né? Eu nem lembro o que eu falei Algum bagulho de caixa de papelão E se joga no mar, mano Algum bagulho assim, mano E se joga no rio Vem, Curioso Vem, Curioso Ixi, matou, mano Eita bexiga, velho Tá morrendo tudo, mano Time do capiroto Ó, o cara tá aqui O cara tá na bomba O cara tá ali, mano Ó, vem, 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 vem Toma, toma Ai, ai, caraca Tinha outro Cesta básica em espera Isso aí, Jade, mano Tá gostosinho Nossa, eu tomei uma... Vai tomar o futebol Ele tava deitado Ele tava com sono Não é possível Ih, olha o xingamento dele Ele tava com sono Moleque, doutor equipe Ele tava deitado Tchão Tá passando sono Não é possível Moleque não dorme de dia Nem dormi no jogo Mostra O cara tá dando até risada, velho Fala melhor Boa, moleque Nossa E o videogame vai dormir, caralho Agora fica dormindo aí no jogo É, vai dormir no jogo Olha a caixa em caixa Os merda da outra equipe Ela tá camperando Os merda da outra equipe Tá camperando Nossa, esse cara aí Deve tá bufo Sabe nem o que fala, mano Ah, ficar deitado aí no jogo O que tem a ver, mano Nossa, Jade Muito bom Ai, mano Que da hora, velho O cara reclama de tudo, mano Quase sem tempo Presta-se Nossa Olha o Kinect do moleque ali Estralando, hein, velho Boa planta, moleque Mauro Arlequina Caralho, caralho, caralho Mata, mata Mata, mata Mata, mata Cachorro Nossa Arlequina Boa, boa, boa Boa, moleque Gostosinho Vai no jogo, sua bota Vai jogar Da hora, camperar, velho Camperar é vida No coitão da Jenny novamente Só o oitão, velho O bagulho é monstro, velho Olha a garrucha da Jenny aqui, ó Oitão Peguei uma caixinha, mano Neutralizem o objetivo Tomara que venha um filé de albúndegas Sexta básica a caminho Temos a bomba Filé de albúndegas Mano, pior que a... Olha a demora pra caixa cair, né, mano Dá mó raiva isso aí, velho Pega, pega Nossa, aí, ó Tá vendo? Tá falando? Caraca, tomei no piocó, mano Se eu tivesse ido pra lá, velho Bombardeiro destruído Tô louco, mano Cara bruxo, cara Esse moleque só mata Filas costas, não é possível Caraca, o cara Pra que ele morre Ele reclama, velho Mata, mata, mata Nossa Nossa, velho Tomou no Coboloff Alô que não responde Nossa, duas Claymore Pique eu, velho E escampera, Giusepolis A Jenny aprova esse tipo de campeiramento Ai, mano, que massa, velho Muito massa esse joguinho aqui, mano Pena que os caras estão estragando o bagulho, né, Jenny? É, eles estão estragando Estão pegando as coisas Colocando no pendrive E deixando os caras correr rápido Dar facada no movimento E o bagulho é louco mesmo É verdade, Jenny Eles estão estragando com o jogo Mas você liga Não, eu não ligo não Tá saindo o novo COD Eu vou dar tiro de oitão Quase sem tempo Boa, Jenny, concordo com você O novo COD tá aí pra vir saindo Nossa, que COD bonito, né? Ah, eu acho Lá vai ter bazuca Vai ter oitão Olha o cara ali, idiota Corre, corre, Giusepolis Mata ele, cachorro Vai, vai, vai Mata, mata Meu Deus, moleque Você é cego? Olha pra televisão, caralho Tá, bota, olha pro chão Moleque cego Nossa, que cara chato da belisca, velho Bota um óculos aí Eu sou inútil Reclama de tudo, velho Até qualquer cara Até a cara do time dele Ele reclama, velho Maluco chato Perdemos uma rodada Mas ainda não acabou Prepare-se Vamos dar tiro de oitão nele, Jenny Vamos Pra ele ficar mais nervoso Chateado Abatido, desiludido Constransido Amedrontado Costeletado Pimbado Amacumbado Violentado Bora Saca do oitão, garota Vamos matar Sentinela pronta para despacho Isso Peguei uma sentinela Cargas obtidas Senti nela Nossa Vamos colocar ela aqui Nossa Coloquei do lado errado Coloquei meio estranho Vamos jogar um passarelo Vicks Passaraides Vai, passarides Vou pegar um Isso, passarides É um delícia Esse passarides Azedo, velho Calma, José Falas Muita respiração Isso Duas clamor O cara tá aqui, velho Jogou pau de choque Calma, Jane Muita calma nessa escola Nossa Muita calma nessa escola Muita calma nessa hora Bomba ativada Ativada a bomba Mais uma clamor Pega, pega, pega Oh, delícia Boa, Jane Escalamidades A melhor aventureira da cidade Pega, pega, pega O cara tá gastando Deve estar destruindo a clamor, velho Aviso Sua sentinela foi destruída Clêmora sentinela, velho Que brisa Ih, o cara tá aqui Vale ali Ai, ai Ui Agora ele vai ficar alegre Matou eu, né, velho Ganhar Bomba fora Boa jogatina, Jane Aí, ó seu bostinha Fica camperando aí No canto do mapa Pra você ver Seu bosta Seu escroto Ele reclama de tudo, velho Seu analógico quebrado Analógico quebrado O cara que joga com o Com o Kinect Ele fica tão parado O cara não sabe nem o que fala, velho Boa, Jane Escalamidades Pelo menos Ficamos 7 barra 3 O cara que não tem a ponte Ele só entra na partida Só O maluco reclama, velho Olha o moleque Pra chorar, velho Pelo amor, mano E bora que bora, gente Vamos continuar aqui Com a jogatina da Jane Pegamos o Chorãozinho E agora o Chorão Tá no nosso time E vamos picar a porva Com o oitão da Jane Eu sou a Jane Defenda os objetivos Cláudia Vamos, Jane Pra cima, Jane Jane Pra cima, Jane Jane Nossa, buguei, velho Vambora Ela corre gostosinho Com o oitão na mão Silenciosamente Essa aí mesmo Fez o barulho de abrir na porta Sobe, 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 sobe Toma Ali, aita Matei o Coringa, mano E agora? O Batman vai vir atrás? Ô, louco Boa, Jane Fez a Jane Que ela me tente A bexiga de barulho Da crenguena Da liseira Recarrega uma Acabou Vambora Fez barulho aqui embaixo, hein É o nosso amigo ali Fazendo um barulho A confiança é toda Nesse time aqui, hein Você viu? Calma, Jane Respira Bom, bom Isso A L7 Inertia Entrou A L7 Inertia Saiu Mas eu não vou curiar, não O cara vai morrer Vai curiar lá Camperar o máximo Extremamente possível Camper aqui tem que ser Uma M8 M8 Reflexo O estoque De balhas A Jane A Jane Também joga De M8 Só que o oitão É melhor Cala a boca Olha o outro também Sploughless Tá entrando lá E gemendo No fone, mano Essa M8 É da hora Que dá pra pegar De longe, né Pai Eu não vou curiar De oitão ali, não Ou vou Vamos, Jane Ou não Pega, pega Um oitão Vai morrer, curioso Vai morrer Morreu, falei, velho Foi curiar, mano Tem que ficar quietinho No cantinho, rapaz Vai curiar É morte Nossa, passou pela Claymore, mano Com certeza Tava de colete Antes Localizar e destruir 1 barra 0 Pra nós, Jane Você mata de mais um oitão Que isso, mano Vai, vai, vai Some logo Tá entrando outro time Berrando desse jeito, velho Tá tendo o que? Ruteiro aí Na casa do cara, mano Pelo amor, velho Campeira gostosinha, hein Aí, galera Esse cantinho aqui, ó Não tem um que não morra, mano Passar aqui, ó Olha o outro ali Pelo amor de Deus, hein Põe o barulho do cara pulando Isso Vai lá, curiar Me deixa aqui Vai, mano Eu e a Jane Então vamos continuar conversando Jane Então, como eu estava falando com você Os caras estragou o BO2 Você liga para isso? Então, eu até ligava Quando o jogo Era mais gostosinho Mas agora O cara está entrando Xinhando no headset Arrotando Jesus Então, agora eles estão Estragando Colocando pendrive Né Colocando modders Eu não tenho nada contra Mas Usa para upar as contas, então Mas não Fica usando para ficar voando Igual o perigo helicóptero E assim Substantivamente Toma É verdade, Jane É verdade Eu concordo com você Mas eu não ligo também, não Vambora Campeirar mais um pouquinho, então Tá bom Deixa eu continuar aqui Você está me atrapalhando Ah, desculpa, Jane Foi mal Eu acendei Quase lá Mais força Isso que dá, meu velho Isso que dá Ficar jogando muito tempo Essa leseira aqui, ó E camperando demais É, mano Ó, o cara jogou fumaça, hein Acho que ele vai plantar, hein Tá aqui, tá aqui, tá aqui Jane, calma, Jane Calma, Jane Calma, Jane Tá plantando, Jane Tá plantando, Jane Vamos lá Olha ali, cagando Toma, toma, toma Boa, Jane Eu sou a Jane Caralho A metade Uma, duas, três, quatro Quatorze Dois mil, trezeze e vinte e cinco Setecentos e vinte e oito Tete, trezeze e um Quatorze, vinte e nove Puxou zero Escorregou um Subiu cinco Puxou doze Bora Eita, beleza Eu tenho mais um Mais dois pra matar, hein Olha lá Olha lá O cara passeando lá Acho que esse aqui é o último Cadê ele? Ai, meu Deus Ele ali ainda Nossa, velho Quase que eu morro Recarrega o Josefa Isso, Jane Então assim, em cima do corpo Vambora Vamos defusar Valeu, valeu Valeu Vamos defusar Uh Ganhar o Pista básica Ope Pijão, batata, batarrou Pão, vem cair Jovem, tô pensando Medo do oitão Jane, cala a vitade Que isso É a Jane, molecada Jane, cala a vitade Olha, mano Quase que eu morro, velho Olha, olha Eita Eita Localizar e destruir Boa, Jane 3 barra 0 Tá gostosinho Pegamos um Versace de pobre aqui Um vante Mas é isso aí Vambora Mesmo cantinho Mesmo esquema Mesmo estratégia Eu ainda não peguei Ninguém aqui, né, velho Mas eu vou pegar Vou conversar com a Jane Aqui de novo Eu vou pegar um, velho Vou só esperar, velho Poxa, tem alguém aqui? Perdi Ah, não O cara tá passando por baixo ali, mano Cê é louco, cachorro Por enquanto Vamos mandar um salve aqui Então pra galera aí, né Que curte o canal Pessoalzinho Pá, tal Pum, pi, pô, pá, pi Pó, pá, pi, pô, pô Que bosta Quero mandar um salve pro cara Que curte o canal O Jiraya O Jaspion também Curte faz tempo Desde 1980 Ele curte o canal É... Tem o Jiban Né Eu... Eu gosto muito do... Do... Do Gilly Do Street Fight O Akuma O Evil Akuma Que é o possuído Do... Do Akuma É... O... Como que é o nome do outro lá? O... O Ryu Que tem o Evil também Que é o Ryu Evil Ryu O cara subiu a janela Calma, Jane Calma, respira E eu quero mandar um último abraço aí pro... Caraca, esse cara é muito perigoso, véi O Tom Cruise Do Missão Impossível Que posto mesmo Boa, matou o Manu Mac... 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 Mami... Nossa Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Mata a Jane Mata, mata Tom Cruise Passador em espera Peguei foi tudo Verifiquem o tempo Cesta básica Será que vai vir Cesta básica completa Feijão Lagarrão Milho Ovo Eu já quero ovo frito, hein Com bananas e chantilly Por cima Meu Deus Que posto Vambora Muita palhaçada Pra um gamer Olha o oitão Lascado lá Só tem um Tem um cara lá, véi Calma, Jane Não use o seu Passaralho de besteira, Jane Passaraides Deixa os caras defusados Deixa os caras defusados Boa Show de porra Resempenho adequado É a Jane Capalidade Depare-se para a próxima Jane Capalidade É a Jane Capalidade E isso, cara Tá mutado Que da hora Tá me xingando ali, véi Pior que o cara Que tava chorando Ele tá away, né, mano Olha lá, ó Zero barra zero Dentro Destruam os objetivos Vamos ver o que vai vir Nessa Bomba obtida Sexta básica de limão Sexta básica a caminho Vamos pegar, vamos pegar Deixa ele pegar, né Deixa ele pegar, não É ruim, filhão Tá pensando o quê? Que é fácil assim? Ah, de novo Essa bosta eu também não quero não Enfia no rabo Ó, sentinela Ah, não Isso é muito ruim Pois é, cara Boa Cadê o cara? Cadê o cara? Tá vindo aqui Tá vindo aqui Calma, Jane Deu a volta Deu a volta Deu a volta Vem, vem curioso Vem curioso Toma Ah, vai tomar no... Vai você, rapaz Tá xingando uma mulher? A Janice? Ele me xingou Eu não gosto de xingamentos Mas também nem ligo Eu não ligo pra nada mesmo Minha sentinela ficou lá no respawn, Jane O que é sentinela? Vambora, moleque Vou tacar aqui Nossa, que susto, velho Eu sou a Jane Ah, me dá, Jane A melhor atiradora do oeste, kamikaze Eu não vou tacar esse passaralho aqui dentro, velho Só se o cara estiver aqui Calma Ai Oi, calma, Jane Quase morreu agora Quase morreu Quase, filho Quase não é morrer Então não está morto Boa, Janice Tira um pau de choque Janice Vai lá plantar bomba, Janice Bora Só plantar Tirei o pau de choque Tirou o pau de choque, né? É, 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 é Bomba ativada Bomba ativada, mano Ativei o bagulho Pegar um vantia caçador empachado Vai lá, passarai Pega um vantia passarai doce Pega um, pega um Pega um e zera É ruim É que todo mundo fica Fica guardado dentro dos Belenar Tem três lá Eu sou a Jane Caralho Explosibilidade Recarrega uma Acabou Vamos ganhar Pega Pega cachorro É nóis Jane Eita bicho Peguei foi tudo Mande passar a aralhador Boa Jane Gostosinho Valeu aqui Galerinha do time Jogamos bem Pá demais Pá demais E é isso aí Se você curte Dá um gostei Se você gostou Não curtiu Se possível Se inscreva no canal Abraço Falou E eu sou a Jane Calamidade Como esperado Você não falhou Tchau 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 Tchau